Não sou da Baixada, nem do Rio de Janeiro Sou MC Dodô, com orgulho eu sou funkeiro Eu não sou da Baixada, nem do Rio de Janeiro Sou MC Flavinho, do ABC e sou funkeiro Não sou da Baixada, nem do Rio de Janeiro É Flavinho e Dodô, tamo junta aí parceiro Aqui é ABC, Tamaruta, que é Santo André Tem muito sonhado, fortalecido pela fé O bonde tá formado pelo bonde dos irmãos Por isso eu já te falo, não se meta, é pesadão Porque ABC fecha com disposição A humildade prevalece no nosso coração Aqui eu nasci, pois aqui vão me criar Pois agradeço a Deus por estar nesse lugar Uns leva na maldade, outros leva na esportiva Uns fecha com a nulidade, outros fecha com a Bolívia Na minha vida, já paguei mó veneno É, mas com o tempo firme e forte tô aprendendo É muito olho goido, querendo ver seu mal Mas pra mim isso é Ibope, vacilão que paga um pau Você passa de carro, todos olham pra você Mas quando está já pede, faz-se vídeo Oi, a inveja mata, a inveja é foda Se é pouco ou muito, então já nos incomoda Corra pelo certo, sendo humilde pode crer Tendo atitude, honestidade, proceder Não sou da Baixada, nem do Rio de Janeiro Sou MC Dodô, com orgulho eu sou funkeiro Eu não sou da Baixada, nem do Rio de Janeiro Sou MC Flavinho do ABC e sou funkeiro Não sou da Baixada, nem do Rio de Janeiro É Flavinho e Dodô, tamo junta e parceiro Aqui é ABC, Tamaruta, que é Santo André Aqui é só os fortes, aqui não cola mamé O ponte tá formado com o ponte dos irmão Por isso eu já te falo, não se meta, é pesadão Porque ABC, fecha com disposição A humildade prevalece no nosso coração Tamaruta, aqui vim me criar Pois agradeço a Deus por estar nesse lugar Uns leva na maldade, outros leva na esportiva Uns fecha com a humildade, outros fecha com a Bolívia O povo da periferia há muito tempo tá abandonado, né irmão? Enquanto o povo da classe alta tá enchendo o rabo de dinheiro O povo daqui tá no veneno, sem emprego, na fome A única saída que os irmãos encontram aqui na periferia É o mundo do crime Os irmãos sabem que o crime não compensa Mas é obrigado a viver no crime Porque não tem outra saída, né irmão? Então que Deus proteja os irmãos que agora estão na correria Que Deus proteja o povo da periferia Deus olha em meu 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 povo da periferia Periferia Olhando pro meu povo vejo a tristeza Estampada em cada rosto que perdeu a beleza A vida é embaçada pra quem tá no veneno Numa mãe vendo seus filhos com fome Sofrendo os mais ricos do mundo Só fazem investimento em diversão pra boyzinho Pra coisa ruim e armamento Quanto ao meu povo investimento é zero O dia a dia não é fácil, o dia a dia não é belo Vários moleque na rua